A Veres Olhos Vegetais é uma empresa genuinamente brasileira com a missão de oferecer olhos vegetais de qualidade e de alto padrão. E nossa repórter Amanda traz mais informações pra gente. A formação acadêmica e a consciência como biólogos deste casal encandesceu neles a vontade de empreender. Respeitar o meio ambiente teria que ser um dos principais pilares deste empreendimento que viria a nascer. Estudaram o mercado, analisaram possibilidades e com a ajuda da família fundaram em 2007 a Veres em Vinhedo, no interior de São Paulo. A empresa produz e distribui farinhas e óleos especiais. Então, respeitando o meio ambiente e fazendo uso racional das matérias-primas, a gente montou esse negócio que praticamente não gera resíduo. Pegar a matéria-prima, que são sementes e amêndoas, provenientes de vários lugares do Brasil e tanto do exterior, e espremê-las, como se fizesse um suco. Não vai químico nenhum, aditivo nenhum. Os benefícios dos produtos 100% naturais são muitos e influenciam diretamente na nossa saúde e qualidade de vida. As farinhas e óleos da Veres são puros, isentos de corantes e conservantes, o que os tornam mais saudáveis e também mais saborosos. Desta forma, a empresa faz jus ao seu slogan a cada produção, que é fazendo uso inteligente do que a natureza oferece. Essa linha alimentícia são 10 sabores. Amêndoa doce, avelã, castanha do Pará, chia, gergelim, linhaça dourada, macadâmia, nozes, pepita de girassol e semente de abóbora. Os produtos da Veres atendem lojistas em embalagens prontas para irem para as prateleiras. Atendem outras empresas a partir da terceirização de produtos para quem deseja usar sua marca própria. E também disponibilizam pequenas porções para aqueles produtores e cozinheiros independentes. O que todas essas produções têm em comum é a mais alta qualidade em cada fornecimento, garantida por análise de laboratório feita pela equipe da Veres. Nós fazemos a análise de qualidade de cada lote para construir uma relação de confiança com o consumidor e mesmo com o profissional que está buscando um produto natural. Então, assim, esse é o ponto, eu acho, principal da Veres. O consumo e a busca por uma alimentação mais saudável já é realidade e este mercado está em ascensão, mostrando crescimento a cada ano. E a Veres pretende destacar-se ainda mais neste cenário, fortalecendo assim sua rede de distribuição dentro e fora do país. Eu acho que a gente precisa ampliar as pessoas que conhecem um pouco mais esses produtos para levar para mais gente. Então, a ideia é investir mais um pouco em marketing, informação, para que a gente possa chegar mais longe, inclusive fora do país. Obrigado por assistir! Obrigado!